Fala meus amigos, tudo bem? Aqui o Rodialista e DJ Alex Carioca, mais uma Voz Sem Seixo. Tá aí a produção de um comercial pra carro de som, que vou tá fazendo carro de som, que eu tenho uma empresa de carro de som e trio elétrico e personagens, uma equipe completa pra sua loja. Tá aí do IP Mercado Extra João Dias. Escuta aí pra vocês verem como ficou a chamada. Vamos que vamos, solta aí DJ! Atenção, atenção! Ofertas de terça a quinta-feira é só no IP Mercado Extra da João Dias. Tá com show de promoções e preço de atacado. É isso mesmo, preço de atacado. Escuta só! Alho Granel 100 gramas, R$ 1,49. Comprando agora, só paguem até 40 dias no cartão extra. E continua o show de promoções. Batata ou tomate o quilo, R$ 2,89. Melão amarelo ou mamão formosa, R$ 2,98 o quilo. Maçã gala ou banana nalico o quilo, R$ 3,98. Queijo mussarela ou pedaço o quilo, R$ 26,90. Acem, paleta ou peito bovino com osso, R$ 22,90 o quilo. Cochão duro o quilo, R$ 28,90. Patinho o quilo, R$ 32,90. Coxa com sobrecoxa de frango o quilo, R$ 7,99. Peito de frango o quilo, R$ 8,99. Filé de frango o quilo, R$ 10,99. Tilápia ou atum, R$ 14,90, 800 gramas. Posta de cação, R$ 14,90, 800 gramas. Compre agora e pague até 40 dias com preço de atacado. É no IP Mercado Extra João Dias. Agora com atacado. É isso mesmo. O IP Mercado Extra João Dias tem preço de atacado. Mais barato, mais barato. É no IP Mercado Extra João Dias. Promoção válida, terça a quinta-feira. Esperamos vocês. Você merece mais. Você merece mais. Tá aí, galerinha. Beleza? Só contratar carro de som SP1 e estúdio DJ Alex Carioca traz o melhor pra você da gravação. Vamos que vamos. Informação abaixo. Tá aí com o meu zap, tudo direitinho. Gente, um abraço. Agradeço toda a direção aí do IP Mercado Extra João Dias. Meu amigo também, Renato Locutor. Sucesso total. E todos os locutores do Brasil estão juntos misturados. Vamos que vamos. A Rosângela também aí, a chefona aí do Extra. Um abraço pra vocês. Vamos. Fui. Tchau.